Imagina só, você tava fazendo um amorzinho gostoso e tal, de repente explode com uma sabeta de raposa. E aí, rocamboleers! Eu sou o Thiago. E eu sou o Jean. Esse é o canal Rocambole, o canal que fala sobre séries e filmes. E a gente tá acompanhando os episódios de Lovecraft Country. Então se você ainda não conhece o canal, aproveita e se inscreve pra ficar aqui pertinho da gente. E este vídeo é sobre o sexto episódio de Lovecraft. Então se você já assistiu o episódio, fica com a gente, vamos conversar sobre ele. Porque a gente vai comentar e explicar os principais acontecimentos. E aí depois a gente vai dar também a nossa opinião, o que a gente achou desse episódio. Então é spoiler pra todo lado. Se você ainda não viu, vai assistir e depois volta aqui. E se ainda não viu os outros vídeos, o link dele está aqui na descrição. Aí pra começar, já vamos falar logo do Pumiho ou do Gumiho, como também é bastante conhecido em várias situações. O Gumiho é uma antiga lenda coreana que no sentido literal significa raposa de nove caudas. E foi isso que a gente viu, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis... É. E tem várias versões dessa lenda, já foi utilizada de várias maneiras, mas aqui em Lovecraft funciona assim. A mãe da Dia arrumou um marido e já tinha a filha. Aí em determinado momento esse cara começa a abusar da menina. E existe um histórico de submissão feminina e de um machismo muito enraizado na cultura coreana. E principalmente na época, né? Mas no mundo todo, né? Então ela não sabia como resolver por si só essa situação e ela recorreu à ajuda da Mundang, uma senhorinha chamã que a gente viu lá no final do episódio. E essa ajuda foi basicamente o seguinte, entregar o corpo da Gia pra que o Pumiho tomasse conta dele e quando o padrasto fosse abusar a menina, ele ia, puff, morrer explodido ali por conta das nove caudas. E foi isso que aconteceu. Só que o Pumiho não só explode o corpo desses homens, como ele também suga suas almas e suas memórias. Então quer dizer que a Dia, ela tem ali com ela várias memórias de todos os homens que ela já matou até então. Inclusive ela fala que através de todos esses homens, de todas essas memórias que ela acumulou, ela viu que todos eles eram muito mais maus do que bom. E isso tem um significado fortíssimo, porque esse contexto que foi apresentado pra gente nesse episódio é extremamente opressor em relação às mulheres. Então ela tem ali com ela memórias de muitos abusos, de muitas coisas pesadas que mulheres sofreram por conta desses homens que ela matou. E o Pumiho só vai libertar o corpo da Dia pra ela voltar a ser humana quando ela acumular um total de cem almas. E no final do episódio ela tá quase, né? Ela tá com noventa e nove. Falta um minhas só. Pois é, mas quando ela acumular essas cem almas, a Dia vai voltar a ser a humana que ela era antes? Porque a Mundang fala que mesmo com essas cem almas, tem um preço muito alto a se pagar. Porque ela teve o corpo possuído ali pelo Pumiho quando ela era criança ainda. Então essa pessoa não existe mais. Será que a mãe tá esperando que ela volte a ser criança, sei lá? Pois é, tem um lápis de tempo aí que eu não sei como resolver, né? Quase uns 30 anos, né? Eu não sei como ela vai voltar, só sei que é o momento perfeito pra eu aclamar a Jamie Shun. Pra mim também. Gente, ela é maravilhosa, ela é linda demais, é uma atriz incrível. Eu amei esse protagonismo dela. Ela arrasou. E esse contexto todo que a gente falou agora há pouco é a Guerra da Coreia. E neste momento eles estavam recebendo uma ajuda dos Estados Unidos. E a Misha faz uma crítica muito evidente, né? Ao exército americano nesse momento. Sobre como é a postura do militar americano em terras alheias, né? Com uma postura extremamente violenta, abusando das mulheres, se apropriando da cultura desse país. Ela cita isso nesse episódio. Sim. E essa guerra em questão foi entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Basicamente comunismo e capitalismo. E os Estados Unidos de fato ajudaram a Coreia do Sul numa perspectiva mais ampla e histórica da coisa toda. Mas a Misha lançou um olhar mais específico, quase íntimo. Falando dos soldados, da postura deles, como você falou. Essa coisa de matar sangue frio e ponto, acabou. E eu acho que ela construiu uma crítica muito forte e muito responsável em relação ao tema. Achei muito legal. Isso é muito curioso, né? Porque a gente tava vendo até agora um preconceito e uma violência por parte dos compatriotas ali, né? Todos eles eram americanos, mas eram os brancos contra os negros. E agora a Misha bota um foco em relação aos americanos com outros países. Se eles são tão violentos assim dentro e com os americanos, imagina só o que eles fazem com as outras pessoas que não são americanas. E com isso esse episódio fala também sobre preconceito em várias camadas, né? Porque a gente vê um soldado americano com ascendência asiática, né? E é como se ele não pertencesse a lugar nenhum. Ele mesmo diz que ele é estrangeiro nos dois países. E o episódio fala bastante desse pertencimento, ou desse não pertencimento, na verdade, né? Essas pessoas que vivem ali na margem e que por conta de uma estrutura muito opressora, eles não se sentem parte do próprio país, digamos assim. E esse episódio se torna ainda mais interessante se a gente pensar que ele não existe no livro. Todos esses acontecimentos, toda a história desse episódio não foi apresentada no livro. É algo totalmente novo pra adaptação audiovisual. Misha! E o episódio também traz muito forte a referência à Julie Garland, né? Sobre o mundo mágico de Hollywood. E como isso vai pro mundo inteiro e rola essa tentativa de vender esse sonho americano, né? O American Dream. E a utilização da Julie nesse contexto não é nada aleatória. É sensacional, na real. Principalmente nesse sentido da mulher. Da mulher com uma propriedade. Da mulher que tem que seguir ordens e que tem que seguir um padrão específico. Enfim, as inúmeras prisões que foram criadas e ainda são criadas pra censurar as mulheres. E a Julie Garland teve uma trajetória muito difícil. Ela foi usada, foi abusada pela indústria do cinema. Teve sua imagem totalmente marginalizada. Enfim, tem um filme, inclusive, que se você quiser saber mais sobre, que vale muito a pena, talvez você conheça, se chama Julie e deu o Oscar no ano passado pra Renée Zé Weger. Ela tá incrível nesse filme. E existe um significado muito forte em invocar a Julie Garland nesse episódio também. E a cena que a gente vê o Aticus pela primeira vez nesse episódio é simplesmente chocante. É. Ele tá praticamente irreconhecível, apesar de a única caracterização ser a farda, né? A postura dele é outra, a energia dele é outra. Não é aquele mesmo Aticus que a gente tava conhecendo. Não. Porque apesar dos surtos de violência que a gente já tinha visto em outros episódios, a violência desse episódio é muito diferente, né? Ela surge de uma maneira muito mais protocolar, é chegar ali e matar e ponto. Não é algo que vem de dentro dele, que tem a ver com emoções ou com a impulsividade, enfim. É uma coisa fria. Só que foi muito assustador ver ele naquela posição. E dá até pra gente fazer uma comparação entre a magia e a humanidade, né? Porque nesse episódio a gente viu a Dia matando, tipo, brutalmente um homem. E não foi tão chocante quando o Aticus atirou na cabeça daquela mulher. Pra mim as duas coisas foram chocantes, mas elas me causam sensações muito diferentes. Exatamente, porque a Dia tá relacionada a um demônio, a uma coisa sobre-humana, fantasiosa. E o Aticus não. O Aticus é um cara que a gente tava torcendo, conhecendo. Torcendo pra ele não explorar mais esse lado violento, né? Apesar de já saber que na guerra ele tinha feito muita coisa. Mas foi bem bizarro ver ele chegar e atirar, tipo, gratuitamente na cabeça de uma pessoa. E eu quero pontuar aqui a sensibilidade do Jonathan Majors. Ele trouxe um outro Aticus. E duas vezes, inclusive. Porque o Aticus ali é aquela versão guerra, soldado da guerra. E ele é apaixonado pela Dia. Duas coisas que a gente ainda não tinha visto. Apesar de ele amar a Leticia, a postura dele com ela é completamente diferente, né? Muito porque ele já tá com essa herança da guerra e da violência que ele vivenciou e tal. E com a Dia ele tá num lugar mais sensível. De quase uma ingenuidade, na real, né? Ele tá ali perdendo a virgindade dele, enfim. E o Jonathan construiu esses dois momentos com muita sensibilidade artística. Eu realmente fiquei de cara com o trabalho dele nesse episódio. E com essa relação do Aticus e da Dia, a gente entende o que foi aquela ligação no final do episódio anterior. O Aticus seria a alma de número 100 do Kumiho. Mas como tá rolando um amorzinho entre os dois ali, a Dia meio que se controla e semi-penetra o Tic. E dessa vez acontece uma coisa muito diferente do que tinha acontecido antes, né? Ela consegue ver também o futuro dele. E o principal disso tudo, que ele vai morrer e não vai ser pelas caudas dela. Isso foi uma grande revelação pra ela também. Exatamente. E isso pode ter relação com a magia que ele tem dentro dele, né? É como se o destino dele já estivesse fadado. Ele vai pra guerra, vai passar por tudo isso, conhecer, adiar. Ainda assim vai voltar pros Estados Unidos, ser torturado e morrer. Não fala assim... Eu ainda tô com esperança de que algo vai mudar, que algo vai acontecer. E o mais louco é que nessa cena que a gente viu, nesse episódio dela revelando isso pra ele, ele não acredita, acha uma loucura. Acho que ela tá querendo ferrar com a vida dele, sei lá. É porque ele ainda não tem contato com a magia, ele não sabe de nada, né? Exatamente. Aí depois de um tempo, ele se liga no que aconteceu ali e faz um link pelas coisas. E na última cena, a gente vê a Dia e a mãe indo falar com a Xamã pra se livrar do Kumi Ho. E aí a Mundang fala uma coisa muito intrigante. Você ainda nem se juntou à escuridão. Ainda haverá muitas mortes até o fim da sua jornada. Isso já me sugere várias coisas. O envolvimento da Dia vai ser muito mais profundo com a magia. E não sei se só na Coreia, eu acho que possivelmente ela vai pros Estados Unidos, ela vai ter algum envolvimento com o rolê de lá. E ela ainda vai ver muitas mortes. Então, isso já me dá uma ideia de que talvez ela não consiga se livrar do Kumi Ho, não. Eu acho que o preço é ela ter que viver a vida inteira com o espírito do Kumi Ho dentro dela. Mas é aí que tá. Eu acho que a Dia vai querer ficar com o Kumi Ho. Ela não vai sair. E agora que ela conseguiu controlar esse Kumi Ho dentro dela, ela vai ficar com os 99 ali e bola pra frente. Até porque a Dia que a gente conhece só é a Dia que a gente conhece por conta do Kumi Ho. Exato. E isso que você falou da Dia talvez ir pra Chicago, atrás do pessoal, em busca do tique, já me deu uma tristeza porque eu tava shippando tanto o Leticia. O que é Leticia? O chip da Leticia. Ele não sabe fazer chip, gente. Vai ter que ser o começo de um nome com o final do outro. Não é pra botar o nome de um no meio do outro. Eu estava shippando, então, até esse momento, o Aticus e a Leticia. Só que nesse episódio eu comecei a shippar o Aticus e a Dia. E sabendo que possivelmente o Aticus vai morrer, não vai ficar nenhuma com nenhuma, talvez seja a solução, ficarem as duas juntas. É um total de zero possibilidade pra isso acontecer. Eu entreguei pra Deus. Ou pra Misha. Ela decida o que ela quiser fazer. Não vou shippar ninguém. Só vou assistir. E a gente já sabe, por conta daquelas promo malditas no final do episódio, que o próximo vai ser da Hipólita. Ou da Hipolaita. Ou da Hipólita, como vocês preferirem. E vai ter relação com toda essa ancestralidade do nome que ela carrega, né? Da força dessa mulher. E da máquina do tempo. Que a gente estava curioso aqui pra saber como é que isso ia rolar. E ela em Ardhan. Ela foi pra Ardhan. Foi isso que a gente deixou ela lá no final do quarto episódio. Agora vai retomar isso. É isso que eu tô muito curioso. Nossa, eu fiquei arrepiado só de ver essa promo que eu não gosto, mas eu gostei dessa vez. Esse sexto episódio, assim como o quarto, foge um pouco da vibe principal que a série apresenta. Ele traz novos elementos, né? Essa guerra na Coreia. Novos personagens e tal. E eu gostei muito mais do sexto do que o par. Eu fiquei vidrado nessa lenda do Kumihoi, como isso se relaciona com as hospedarias e com a ordem dos filhos de Adão, a magia em geral. Porque mostra que esse universo fantasioso e mágico tá acontecendo no mundo inteiro e não só nos Estados Unidos. E na série, sempre pra combater os problemas sociais. Mas aí acaba causando problema, aí resolve, causa outro, resolve. Enfim, achei esse episódio muito criativo e muito interessante. Além, é óbvio, de ter amado o protagonismo feminino da Dia, né? Tudo pra ela, só mulher foda nessa série. Eu gostei muito, 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 muito desse episódio. Tem uma outra cadência, um outro universo. E eu achei extremamente coeso e potente. A gente vem mudando o protagonismo de episódio pra episódio, mas até agora com personagens que a gente já conhecia. E a Dia, a gente não conhecia praticamente nada até agora. Mas a construção da história dela e da própria personagem foi muito bonita. Eu achei o episódio mais sensível até agora. E é curioso, porque é um episódio que fala de atrocidades da guerra, de vários outros temas pesadíssimos. E mesmo assim é sensível. Eu amei esse contraste. Que série, minha gente. Então é isso, chegamos ao final do nosso vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se não é inscrito, aproveita e se inscreve pra ficar sempre pertinho da gente. E fala pra gente o que você achou do sexto episódio. E diz também se você acha que a Dia vai pros Estados Unidos encontrar o Aticus. Vamos ver. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!